Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje vou falar sobre um concurso que ainda não foi autorizado, mas caminha para ter uma boa, quer dizer, para ser autorizado bem rápido, que é o concurso do INSS. O INSS acaba de fazer um concurso de remoção interna, que normalmente é o que dá início, ou o que acontece imediatamente antes do concurso externo, que é para movimentar os funcionários, os servidores que estão em determinadas lotações para as lotações que eles realmente gostariam de ir. Então, essa remoção interna abre várias vagas, abre vários espaços em regiões específicas que costuma preceder um novo concurso. O pedido do INSS é mais do que 7.800 vagas. Então, a gente está falando de um pedido de 7.800 vagas, tudo bem que é para o Brasil todo, mas mesmo assim é um pedido bastante consistente, que deve ser autorizado, afinal de contas, cada vez que o órgão atrasa na liberação de uma aposentadoria ou de um outro processo qualquer, ele acaba sendo penalizado porque ele precisa pagar juros e correção monetária desse valor nesse tempo em que ele demora a autorizar. Então, é importante, o Tribunal de Contas da União já disse que se economiza mais tendo a contratação dos colaboradores, de novos servidores, do que atrasando os processos internos ou os processos de aposentadoria. O concurso do INSS é um concurso bastante concorrido, até porque o número de vagas que é oferecido é bastante grande. É um concurso nacional, ele visa ocupar vagas em várias delegacias, em várias unidades do país inteiro. Então, é um concurso que vai distribuir vagas para o Brasil todo, então são oportunidades bastante amplas. Então, todo cuidado é pouco com esse concurso. Tem que iniciar o mais rápido possível, até porque nesse concurso tem uma legislação que é muito específica, que é o direito previdenciário. O direito previdenciário vai ser uma pedra, um obstáculo que o candidato que ainda não fez concurso, nunca estudou, vai ter que superar. Isso vale tanto para os cargos de técnico de nível médio quanto para os cargos de analista. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder. E até o nosso próximo encontro.